Agora o povo tem que parar na verdade também aqui na cidade de Bauru, principalmente quem está lá ocupando uma cadeira importantíssima na prefeitura, parar de ter medo. Em agosto, no dia 1º, Bauru faz aniversário, 116 anos e em boa parte desse tempo todo, 116 anos, moradores viveram diante de uma história a respeito de quatro quadras de uma rua importantíssima da cidade. A rua Batista de Carvalho, a rua do Calçadão, tem quatro quadras dessa rua que elas são palco de uma lenda que amedronta o prefeito, veja aí. Estação da Noroeste do Brasil, a portentosa Estação da Nobe, aqui ó, é a Praça Machado de Melo, estamos fazendo um tour pelo centro da cidade de Bauru, como é gostoso. Você já mais ou menos se ligou, né? Estamos na Batista de Carvalho, quadra 1, rua que é sempre lembrada, primeira coisa que vem à mente quando se fala em Batista de Carvalho, é o Calçadão, o verbo batistar, tão conhecido dos que vivem na cidade sem limites, né? Mas além de comércio, além de ser tão importante para a economia, dessa que é uma das principais cidades do interior do estado de São Paulo, a Batista de Carvalho guarda, bem mais adiante daqui, uma história diferente de tudo que você já ouviu falar a respeito de lendas urbanas. Ah, é muitas histórias que a gente ouve por causa da ferrovia, né? Ah, o pessoal fala que tem alguma coisa, né? Assombrado o negócio? Eu acredito que sim. A rua que rasga o centro da cidade de Bauru, a principal do comércio dessa cidade, quando chega a esse ponto de cruzamento com a Avenida Nações Unidas, ela dá início a uma história que ninguém sabe ao certo quando começou, mas dizem que há mais de 50 anos. A história se refere ao asfalto, à pavimentação da Batista de Carvalho ao longo de quatro quadras, 12, 13, 14 e 15. A gente vê no início aqui da quadra 12, um pouco sim de chão preto. Mas logo adiante, você pode perceber os Paralelepípedos, a velha estrutura de Paralelepípedos. E para puxar essa história lá de baixo, aqui para cima, é preciso ouvir quem mora aqui. Tem medo até de falar. Não, não, mas eu não sei. Ah, sabe. Seu Valdir, seu Ademar, hoje senhores de brancos cabelos. Um vive na quadra 12, o outro na 13, ambos há 30 anos, na mesma Batista de Carvalho. E essa lenda viaja pelo imaginário desde que os cabelos ainda tinham cor. Acordo, tão sonhado o pavimento que esperam ver ser passado nessa rua. Eles falam que existe essa lenda. Agora, eu não acredito nessas coisas. Essa lenda, que ninguém sabe quando é que começou, quem é que inventou, mas todos conhecem bem o enunciado, diz o seguinte. Que o prefeito da cidade de Bauru, que determinar e executar a obra de asfaltamento das últimas quatro quadras da Batista de Carvalho, não vai viver muito depois que o serviço acabar. Eu fiquei sabendo dessa lenda através do meu sogro mesmo. Mas nenhum prefeito, porque ele não teve coragem de assaltar, né? Porque está seguindo a lenda. Ou não há interesse também. Quantos prefeitos já passaram que o senhor teve conhecimento e nenhum deles teve a coragem de mandar o chão preto aqui? Olha, Nuno de Assis, Otávio Pinheiro Brizola, Nicolinha, Oswaldo Sbergen, Nilson Costa, Tuga Gerame, Tideide Lima, e vai por aí, vai. Ali na receptiva varanda da família Pascoal, bem na última quadra da lenda da Batista de Carvalho, conhecemos duas gerações que acreditam sim, sim, numa história que virou desculpa para administrador não fazer o que precisa. Ah, não tem explicação, viu? Eu não adoto essa lenda. Eu estou inconformável desde quantos anos morando aqui e essa lenda batendo na cabeça da gente. O que é isso? E ninguém toma providência, bem. Olha, eu cresci aqui, tenho muitas saudades, né? Na época de garoto que eu vivi aqui. E cresci ouvindo isso por muitos e muitos governos que passaram pela prefeitura aqui de Bauru. E infelizmente eu vejo muitas pessoas como os meus pais, pessoas já de idade como outros aqui nas outras quadras, nas transversais, se basearem nessa bendita dessa lenda que ninguém sabe até que isso realmente tem algum fundamento. É muito triste, uma desculpa irreparável do poder público aqui de Bauru. Agora eu faço-lhe a pergunta, se fosse o senhor prefeito de Bauru a partir de 1º de janeiro de 2013, teria coragem de mandar asfaltar essas quatro quadras da Batista de Carvalho diante dessa história toda aí? Olha, eu não só teria coragem, mas se o prefeito quiser me passar uma procuração e assinar para eu ser o responsável pelo recapiamento dessas quadras, eu assino sem o menor problema e a gente refaz isso depois em cartório sem o menor problema. Se eu não posso me basear em lenda, o poder público tem que se basear em fato, não em lenda. Quadra 15, número 81, essa é a última casa do lado direito da Rua Batista de Carvalho, aqui na Vila Bom Fim, chegando na Rua Hermínio Pinto, diante do cemitério da Saudade. Aqui se encerra, né? Um pé na lenda e o outro no que seria o encerramento de uma história sem muito fundamento para os moradores dessas quatro quadras. e nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru para tentar, né, conversar com o prefeito Rodrigo Agostinho, saber se ele sim é apegado ou não ao temor que anos após anos vem passando aqui pela cidade de que o administrador que se responsabilizar pela pavimentação da Batista de Carvalho não dura muito. A resposta é a de que não, não tem nada a ver com o medo de morrer, o fato de deixar essas quatro quadras sem o asfalto, e sim uma questão de planejamento. Planejamento, será?